Tudo que já conquistamos não sai da nossa lembrança Num claro e melhor futuro, podemos ter confiança Marconi é mais produção, mais trabalho e mais mudança É o futuro em nossa mão, segurança pra Goiás Ê Goiás, isso aqui é bom demais Ê Goiás, nosso povo é de paz Ê Goiás, pra crescer ainda mais Existe somente um nome, esse nome é Marconi Marconi pro povo que faz Ê Goiás, não vamos andar pra trás Ê Goiás, com Marconi eu quero mais Ê Goiás, eu quero quem é capaz Meu coração é Marconi, dá licença é Marconi Ele trela por Goiás Ê Goiás Marconi depois É... ... Legenda Adriana Zanotto